Agora que a gente já viu o conteúdo teórico dessa semana, vamos ver como que ele vai ser cobrado na prática com uma questão. A questão selecionada foi da UFMG do vestibular antigo e tem uma tabela que compara as células A, B e C. O enunciado é, considere as características das células A, B e C em termos de presença ou ausência de alguns de seus componentes, de acordo com a tabela seguinte. Então aqui a gente tem a tabela que vai classificar as células de acordo com as estruturas que elas têm ou não. Na alternativa A, a gente tem assim, a célula B é de um animal. Vamos olhar. A primeira coisa que a gente pode perceber é que a célula B possui parede celular, logo não é de um animal e essa alternativa está incorreta. Mas vamos continuar. A célula A é de uma planta. Na célula A, a gente vê que ela não tem parede celular e que todas as células vegetais, elas têm essa parede. Então também está errado. E a célula C é de uma bactéria. Vamos ver. A célula C, ela tem parede celular, ela não tem envoltório nuclear e não tem núcleo. Ou seja, o DNA está misturado no citoplasma. Tem ribossomos, mas não tem as outras organelas mencionadas na tabela. Então sim, a célula C é de uma bactéria. Mas essa alternativa está errado. Agora para a alternativa B. A alternativa B fala, as células A e C são heterotróficas e a célula B é autotrófica. Realmente, a célula B, ela é autotrófica. Porque pelo que a gente pode perceber das estruturas que estão em positivo, a célula B é de uma célula vegetal. E todas as células vegetais que fazem fotossíntese, então elas são autotróficas. Agora, a célula A e C são heterotróficas. A célula A é uma célula animal, então realmente ela é heterotrófica. O que é heterotrófica? É que ela não produz o seu próprio alimento. Mas a célula C, que a gente já viu que é de uma bactéria, não necessariamente é heterotrófica. Porque muitas bactérias, elas podem fazer sim o seu próprio alimento, como por outras vias de quimiosíntese, como a fermentação. Agora a gente vai para a alternativa C. As células A e B realizam fotossíntese? Não, porque a célula A é uma célula animal. E a célula C realiza respiração, o que também está errado. Porque as bactérias, elas não realizam respiração celular, porque elas não possuem mitocôndrias. E agora a gente vai para a alternativa D. As células A e B são eucarióticas e as células C é procariótica. O que está correto, porque na tabela a gente consegue ver que as células A e B possuem envoltório nuclear e nucleolo, o que caracteriza uma célula eucariótica, ao passo que a célula C não tem. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa D. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê mais para frente.